Meu nome é Jefferson da Fonseca. Eu sou ator nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1971. Eu sou artista profissional desde o início dos anos 1990. Eu tenho experiência no teatro, na TV, no cinema e também em novas mídias. Eu já morei em Portugal durante um mestrado em cinema em Lisboa. Atualmente eu moro no Rio de Janeiro. Eu já participei de projetos importantes para várias emissoras de TV no Brasil. Eu sou pai do Fred, da Camila e do Gael. E tenho feito com imensa alegria do audiovisual o meu ganha-pão. Muito prazer.